Eu queria que quem está segurando hoje a Concausa, que a gente tem uma noção que turbulência não derruba o avião, mas dá medo. Então, volta e meia, a gente passa por áreas de turbulência, a gente passa por alguns tsunamis, alguns furacões, a gente pode ficar até sem teto, mas eu acredito que os alicerces dessa instituição não são plantados. Então, independente de a gente ficar sem teto, a gente vai continuar movendo as coisas e reagindo e agindo sempre que é necessário. Eu queria chamar o Alexandre, que está com o presidente Concausa hoje, Helen, Fernanda, Augusto Vasconcelos, um colaborador, Luciene Silva, só para se conhecer, esse espaço, e eu sempre relembro isso, que eu mais gosto na véspera de completar 10 anos, toda vez que a gente tem uma sede da Concausa, uma sede um pouco mais estruturada, a gente pega um espaço desse de convivência e dá o nome do filho da Luciene, o Rafael Silva. Não só em homenagem ao Rafael, que foi uma das vítimas, talvez a primeira vítima da chacina da bachada de 31 de março de 2005, mas também a militância que a Luciene assumiu desde então. E nos momentos mais difíceis da Concausa, que geralmente a gente vai tentar acolher algum outro familiar vítima de violência, a Luciene, mais até que toda a equipe técnica que vai atender também que colabora com a gente, por São Paulo também ali, ligado, a Luciene que segura a barra com a gente, que a gente fala sempre a pior parte do nosso trabalho. Então, eu queria que, por favor, deputado André, que essas pessoas recebessem, né, a doutora também e as pessoas recebessem de homenagem, tá bom? Obrigado.